A CIDADE NO BRASIL 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 É, Wallace, é o meu garoto Quer dizer que é o meu garoto É o seu garoto, eu quero dobrar Eu quero dobrar a minha aposta agora Vai então Oh, olha o HR gastando Tá falando sério? Sério? Sério como um infarto agudo que... Gente, eles estão pário a pário E quase na linha de chegada. Isso! Paga aí! Agora? Vocês aceitam... Será que eu... Peraí, cara, isso não valeu. Você sabe que eu não consigo atravessar ainda. O cara acabou de me ver fazer isso, tá? E você tem que estar pronto para encarar qualquer desafio que apareça para você. É, não se preocupe, Barry. Eu vou ficar mais rápido. Eu vou ser mais rápido do que você. Ah, é? Eu quero ver quando. Qual o meu nome? Flash! Flash!